Hoje, falando da chave da libertação de traumas e dores. E eu já começo indagando vocês, né? Existe uma chave mágica? Vocês acham que existe algum passe de mágica? Algo que possa ser, vamos chamar assim, transformador, de uma forma imediata? Será que você, refletindo aqui comigo, existe alguma coisa de diferente que envolva essa transformação de libertação de traumas e dores que possa existir? Você acha que sim ou não? Vai me falando aí, se você só responde aí sim ou não. Existe essa chave mágica que abre assim uma porta especial para você lidar com essa transformação de se libertar de dores e traumas? Imagine você que tem dor nas costas há 50 anos. Será que já fez de tudo para resolver sua dor nas costas? Será que existe uma chave mágica? Uma poção mágica? Será que existe assim um remédio mágico, transformador? Sim ou não? Você que tem enxaqueca desde que se entende por gente, existe essa, vamos dizer, chave milagrosa que gera uma transformação? Sim ou não? Você que tem, por exemplo, refluxo, existe e já fez de tudo. Já usou tudo de natural, já usou todos os remédios, é especialista em refluxo. Existe um remédio mágico para você transformar isso e para de se libertar? Sim ou não? Outra coisa, você que tem intestino preso desde criança, existe essa chave mágica? Sim ou não? Você que tem insônia, existe essa chave mágica para resolver a sua insônia? Você já fez de tudo para poder resolver, sim ou não? Você que tem ansiedade, depressão, você que tem síndrome de pânico, você que tem transtorno de atenção, o que mais? Olha aí, vai alentrando as dores que você tem físicas ou emocionais. Existe algo mágico capaz de fazer isso? Olha só, dor nas costas, aqui falando, dor nas costas. Dor nas costas a vida inteira, ou de forma cíclica, enxaqueca todo mês. E aí, às vezes, vincula a enxaqueca à menstruação. Ah, porque eu fico menstruada, e aí eu tenho enxaqueca. Será? É claro que a menstruação traz efeitos. Mas será que tem como lidar com essas questões de uma maneira? Existe uma chave? A pergunta é, entenda a chave da libertação. O tema de hoje é, entenda a chave da libertação de traumas e dores. Eu vou contar para vocês alguns episódios, para depois eu contar o que acontece depois. Olha aqui, pelos vídeos do Estevam que tem assistido, hoje eu acredito que sim, existe a chave da terapia dos sete sentidos. É a Zélia comentando aqui. Obrigado, Zélia, pelo seu comentário. Olha só, vocês já devem ter visto aqui nos vídeos, está registrado aqui no YouTube, no Instagram, para quem quiser ver. Depoimentos da Tátia. Tátia, uma enfermeira de 35 anos, que tinha enxaqueca desde os 8 anos de idade, todos os meses, de gastar 400, 500 reais por mês com medicação, de às vezes ser internada, de fazer baterias de exames, consultas, mas todos os meses a Tátia tinha enxaqueca. Fazia parte da vida dela. Enxaqueca é uma companhia constante. No dia 2 de junho de 2021, eu fiz um atendimento numa aula ao vivo com a Tátia. No atendimento, depois desse atendimento, ela nunca mais esteve enxaqueca. Eu vou dizer depois o porquê. Até hoje, até hoje, a Tátia nunca mais esteve enxaqueca. E por tabela, era a maior queixa dela. E por tabela, a Tátia resolveu um problema de pele que ela tinha também, que ela gastava mais uma bateria de dinheiro para tratar, porque tratamento estético é muito caro. Outra coisa, eu falei da Tátia. Vou falar aqui também da Adriana, também minha aluna. A Adriana tinha uma insônia. E quem tem insônia, não esquece dela, né? E eu fiz um atendimento com a Adriana. E a Adriana nunca mais teve insônia. Esses dias, eu fiz uma live com a Adriana. Está aqui registrado. Ela falou assim, teve um dia que ela dormiu tanto que ela perdeu a hora. Deu um caso de uma dor física, de uma questão física e emocional. Então, o caso da Isis, que entrou aqui também, também minha aluna. A Isis, eu fiz um atendimento com a Isis, porque a Isis se queixava de uma tontura. A Isis não parece, mas ela tem 70 anos. Mais de 70. Quando eu atendi, ela tinha 70. Então, a Isis, uma tontura. E eu fiz um atendimento. E a Isis, depois de mais de 50 anos sofrendo com tonturas, nunca mais teve a tontura. E eu fiz um atendimento com a Isis. Eu citei aqui três exemplos. Três exemplos que vocês podem ver nos vídeos que estão aqui nas redes sociais. Da Isis, da Adriana e da Tátia. Dezenas de outros casos que eu poderia mencionar aqui. De dores nas costas, de intestino preso. De intestino preso, aqui tem um vídeo, vocês podem ver, da Cristina Balestier, que chegava a ser internada para fazer procedimentos por conta do intestino preso. E depois do atendimento, um atendimento que eu fiz com ela, o intestino se normalizou. Ora, então eu trouxe aqui exemplos. Citei casos. Citei fatos. E que vocês, assim, que têm problemas parecidos, e procurarem aqui nas lives que eu já fiz, vocês vão ver o depoimento delas. Todas elas tinham uma coisa em comum. Todas elas tinham uma coisa em comum. O que é em comum? O que unia todas elas? O que unia todas elas? Um trauma que aconteceu num certo momento da vida delas. Algo que foi dramático, impactante, chocante. Uma cena que elas vivenciaram. Uma situação que elas vivenciaram. Só que essa situação, que essa cena vivenciada, ela foi internalizada. Como que ela internalizou? Ela entrou para dentro das telas, através dos sentidos, da visão, da percepção. Aquilo que você está aqui me vendo, me ouvindo. Então aquilo entrou para dentro delas. Ela é como se fosse uma filmadora. Filmando. Então quando aquilo entrou para dentro delas, ficou registrado na mente. Ficou registrado no corpo, nas células físicas, mentais, energéticas. Aquilo estava ali guardado. Guardado como algo ruim que elas viveram. Algo dramático. Algo que trouxe sofrimento. E que guardou-se dentro delas por muito tempo. E qual foi a chave da libertação delas? Delas não terem mais esses problemas. A chave, ela existe. Aquilo que eu perguntei no início. Existe uma chave mágica? Existe algo especial com relação a isso? Existe um remédio que trata tudo isso ao mesmo tempo? Existe. A chave mágica, ela existe. A chave mágica, ela existe. Essa chave mágica, ela chama-se, como foi dito aqui pela Zé, sete sentidos. O que é um sete sentidos? É um método. É um método que ele não trata só os sintomas. Eu, como terapeuta, e muitos terapeutas que eu conheço, costumam tratar sintomas. Aí eu tenho uma dor de cabeça. Aí você aplica a técnica, há uma melhora, há um alívio, mas não há uma cura. Você tratou os sintomas, você tratou os efeitos. O problema que eu vejo em grande parte das terapias e das práticas terapêuticas, e que muitos terapeutas têm dificuldade, é de como dar efetividade para que o problema do seu paciente não volte. Para que ele não volte de uma forma cíclica. E isso frustra o terapeuta e frustra o paciente, porque ele acaba tentando fazer de tudo e o terapeuta se desmotiva. Um dos motivos de muitos terapeutas desistirem ou se desmotivarem é exatamente esse. É porque os seus pacientes têm problemas cíclicos, porque os problemas voltam, retornam. Vai ser negação aí, mas por que que voltou? Voltou porque não usou a chave mágica. A chave mágica da libertação de traumas e dores. E nos sete sentidos, eu ensino a como identificar a origem da dor e do trauma. Essa é a chave mágica. Sabe por quê? Mas só identificar não resolve o problema. Só identificar já é um procedimento, já é algo libertador. Mas quando você identifica, você tem que fazer alguma coisa com aquilo que você identificou. Como eu fiz com a Tátia, como eu fiz com a Adriana, como eu fiz com a Isis, como eu fiz com a Cristina Balecher. Eu identifiquei e elas nem imaginavam que aquilo era a causa da dor. A Tátia não imaginava que a causa da enxaqueca dela, de mais de 28 anos, era a separação dos pais quando ela teve 8 anos. Ela não identificou, ela não sabia. Mas quando eu identifiquei, eu dei um passo seguinte depois da identificação, que é a segunda chave mágica. A Isis não imaginava que a causa da tontura foi uma cena que ela presenciou da mãe, quando ela tinha 17 anos de idade, que a mãe sofreu um desmaio. E aquilo chocou ela. Então, ela passou, ao ver a mãe cair, ela passou a ter a sensação de queda. Ela não imaginava. Então, todos esses processos foram identificados, datados. Eles foram datados. Tipo assim, o que aconteceu tal ano da sua vida? O que aconteceu dessa forma que gerou em você uma autodesvalorização, um sofrimento? E aí, quando você identifica, você usa a segunda chave. E a segunda chave é você saber ressignificar a dor. É saber ressignificar o trauma. É poder transformar aquilo. Então, isso é libertador. Isso é transformador. E olha só, quando você vê, quando você aprende a fazer isso, você não desaprende mais. Quando você aprende a fazer isso, você entende o porquê de muitas dores e sofrimentos que você sente. Quando você aprende isso, você começa a fazer uma autoavaliação, uma reavaliação da própria vida. Quando você aprende isso, você começa a aplicar os seus pacientes. E aí, tem uma coisa que é sensacional e transformadora. Vários alunos que eu tenho fizeram, por exemplo, aprenderam os sete sentidos, fizeram o curso de sete sentidos para se cuidar. E a partir de então, quando aplicaram neles a técnica, eles passaram a aplicar nas pessoas próximas. Começaram a cuidar das pessoas à sua volta. E muitos se tornavam terapeutas. Inclusive, como uma nova profissão. Como uma nova atividade. Algo que os preenchia. Então, eles partiram de um momento em que eles sentiam dor e queriam resolver a dor. E depois que resolveram a dor, eles resolveram outras dores adjacentes que tinham. Depois, eles passaram a resolver as dores das outras pessoas próximas. E depois começaram a atender. Porque o método, ele é um passo a passo. Ele é um método. Ele tem início, meio e fim. Então, ele tem um fio condutor. Um fio direcionador desse processo todo. Que promove essa, digamos, libertação de traumas e dores. Então, qual que é a chave da libertação da trauma e dores? É você aprender a identificar a origem da dor e do trauma. Essa é a primeira chave. E a segunda chave é você aprender a ressignificar. E a ressignificação, ela é um procedimento terapêutico. A ressignificação é um método dentro do método. É um passo a passo dentro do passo a passo. Aprender a ressignificar é aprender a reconstruir. Aprender a ressignificar é aprender a mudar e transformar energias. A transformar sentidos. A transformar direcionamentos. Então, isso, a transformação é a libertação. Ok? Como faço para identificar? Olha só. A identificação é um método. Para identificar, eu desenvolvi um método. Eu criei um método, que é um método de sete sentidos. E aí, eu uso mandalas de identificação. Que permitem você aprender a ler energias. E isso é que ensina você a identificar. Você atende ao vivo? Atendo ao vivo aqui, pelo Instagram e pelo YouTube. Individualmente, eu só atendo os meus alunos. Ao vivo, eu atendo quem tiver, quem quiser. Aí, se você quiser ser atendido ao vivo, me manda um WhatsApp. 61-999-09-03-01. Algumas pessoas me mandam mensagens querendo atendimento ao vivo. E aí, depois, quando eu entro em contato, mando o link. E aí, a pessoa depois desiste, porque não quer fazer ao vivo. Então, mas eu só faço atendimento ao vivo. Para quem não é meu aluno. Ok? Quando abre as inscrições para o curso? As inscrições para o curso, eu vou abrir na primeira semana. No finalzinho desse mês. Nos últimos dias desse mês. Eu vou abrir as inscrições para a nova turma dos Fé de Sentidos. Então, olha só. A chave mágica, ela existe. E detalhe. Esses casos que eu mencionei aqui, você tem quatro exemplos, quatro histórias. E que vocês podem assistir aqui em lives que eu fiz com elas. Eu fiz em um atendimento, sabe? Um atendimento. De cerca de 30 a 40 minutos. Um atendimento, pá, gerou a chave. E gerou um processo de transformação. Então, vocês podem assistir aqui os depoimentos de todas elas. E geram essas transformações todas.